Aqui, Sargento Robson Pereira, comandante da Polícia Militar de Itatinga, passando para falar sobre as ocorrências da semana. Mais uma vez, graças a Deus e ao trabalho dos policiais aqui de Itatinga, não tivemos nenhuma ocorrência grave. Foi registrado apenas um furto no dia 16, onde um indivíduo furtou um tablet do interior de uma residência. Aqui, pelo município de Itatinga. Mas, já de imediato, começaram-se as diligências, e através de um trabalho de inteligência dos policiais, tanto daqui de Itatinga quanto de São Manuel, o tablet foi recuperado lá por São Manuel. E todos os envolvidos foram identificados e estão sendo processados criminalmente. Então, a Polícia Militar trabalha não só na prevenção de delitos, mas também na repressão imediata, quando acaba de ocorrer o crime. Também, durante a semana, foram efetuadas diversas operações visando a segurança viária no município. Fizemos também lá pelo Recanto dos Cambarás, é um bairro rural aqui de Itatinga, às margens da represa Paranapanema. A gente recebeu diversas reclamações de moradores e frequentadores do bairro, em que muitas pessoas estavam utilizando as vias lá, de maneira a criar risco à segurança das pessoas. Fomos lá, fizemos uma operação de trânsito. Infelizmente, foram feitas diversas atuações de trânsito. Então, quero aproveitar a oportunidade, Cristiano, para falar para o pessoal que, independente de ser um bairro rural ou não, que respeitem as regras de trânsito. A Polícia Militar, a principal missão dela é preservar vidas. Então, se para preservar vidas a gente tiver que atuar e fazer atuações de trânsito, a gente vai fazer sim. E foi bastante positiva. O pessoal, principalmente os moradores de lá, gostaram bastante. Bom final de semana para todos.